Próxima sexta Voltem pra calçada Paris foi literalmente invadida por brinquedos gigantes procurando o Papai Noel Te peguei Deixa comigo, Papai Noel Tenho minhas armas secretas pra lutar com vocês Vocês mesmo Divirtam-se, bobocas Talismã Cada vez bom Meus brinquedos vão destruir vocês Ninguém pode vencer o SuperTec Mega-Romô Não, porra! Assista a este episódio duas vezes seguidas